Pessoal, bem-vindos a Sabor de Casa! A dica de hoje tá bombando na internet, tá todo mundo fazendo, gente! E para começar sem enrolação, vou colocar aqui uma colher de sopa de sabão em pó e vou colocar também um limão, pessoal! O cheiro cítrico do limão, gente, é maravilhoso! Eu amo! Mas se você não gosta, você pode colocar vinagre de álcool, que também vai fazer o mesmo efeito! Misture tudo muito bem e se é a primeira vez que você está por aqui, me diga de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te conhecer melhor e te cumprimentar! Pessoal, o nosso último ingrediente é a acetona. Você sabia que a acetona tem efeito clareador? É isso mesmo, gente! Olha a ação que ela dá no limão! Que maravilha! Vamos misturar bem e vem comigo que eu vou te mostrar onde nós vamos usar essa misturinha! É no banheiro, gente! É isso mesmo! Dentro do seu vaso sanitário, você vai jogar toda a misturinha, com a ajuda da escovinha do vaso, você vai espalhar por todo o vaso. Essa mistura vai ajudar o seu banheiro a ficar cheiroso, vai ajudar a sua louça a ficar branquinha, vai eliminar qualquer tipo de fedor, pessoal! Passou, tampe o vaso e aguarde 10 minutos. Enquanto a gente aguarda, agora eu vou te mostrar uma dica, gente, que está bombando na internet. Eu fiz aqui em casa e deu super certo! E você vai precisar de pregador de roupa de madeira e também você vai precisar de um aromatizador. Esse aqui eu paguei R$ 5,00 nele. Tem gente que gosta de usar óleo de bebê, só que o óleo de bebê, ele é R$ 45,00, então eu achei muito mais caro, sendo que o aromatizador, ele faz o mesmo efeito. Essas essências que vende no supermercado. Você vai colocar o pregador dessa forma e você vai colocar o pregador em partes estratégicas do seu banheiro. Eu estou colocando aqui aonde fica a toalhinha de limpar o rosto. Olha, pessoal, ninguém vê. Vou colocar agora debaixo da pia. São locais que ninguém vê, pessoal, e quando a pessoa chega no seu banheiro, fica super cheiroso. No papel higiênico também funciona muito bem. Se você tem um nicho igual eu, é só você colocar um pouquinho do produto dentro do papel higiênico e pronto, pessoal. Seu papel higiênico já está cheiroso. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar todos esses pregadores, abrir a tampa do vaso. Eu vou pegar pregador para o pregador e molhar assim no aromatizador e vou pregar assim na tampa do vaso. É isso mesmo, gente. Você vai fazer isso de um a um. E a dica é o seguinte. Pregando os pregadores na tampa do vaso, como nós estamos fazendo aqui, você vai fechar, aguardar 10 minutos e depois você vai retirar os pregadores. Essa tampa do vaso, pessoal, ela vai ficar super cheirosa. É isso mesmo. A pessoa pode usar o vaso sanitário, pode respingar xixi em volta, que não vai ficar fedendo, pessoal, porque vai cheirar embaixo e em cima da tampa. Gente, não vai ter banheiro mais cheiroso igual o seu. E aí? Me conte se você vai fazer na sua casa e qual que é a sua opinião sobre essa dica. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.